A Clínica Santa Lúcia passa por dificuldades, falta de alimentos e outros itens básicos para o funcionamento. Por isso, acontece amanhã no teleférico uma ação em prol da casa. Marcelo Stamato. Então, Luciana, terça-feira é dia de Corrente do Amor, que acontece no teleférico. Vamos conversar um pouquinho com a fundadora desse evento, que é a Olivia Sanche. Olivia, fala pra gente qual a proposta dessa Corrente do Amor. Essa proposta é recolher um quilo de alimento e, em troca, dar um passeio gratuitamente no teleférico. E esses alimentos serão revertidos para a Clínica Santa Lúcia. E a partir de que horas o evento começa? Olivia, fala pra gente. O evento começará às 9h30 até às 16h30. E está todo mundo convidado, toda a população friburguense convidada a comparecer no teleférico? Eu espero que todos estejam lá, né, levando esse quilo de alimento, esse ato de amor, de solidariedade, que realmente é uma instituição que precisa, né, muito. Então, nós vamos, né, fazer esse evento para ver como que vai ficar. Tá certo, Olivia. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Voltamos aos estúdios.